Os desafios, as ideias e soluções do mundo dos negócios. No ar, programa Arte de Empreender. Ricardo Brunetto. Bom dia, amigos ouvintes. Estamos iniciando nesta manhã de sábado, dia 1º de outubro de 2022, mais uma edição do programa Arte de Empreender. Um sábado diferente, de um final de semana diferente, que antecede um período eleitoral, democrático, necessário. E nós, desde já, convidamos a todos os nossos ouvintes que acompanham o Arte de Empreender a exercerem a sua atividade democrática e política no dia de amanhã com consciência. O Arte de Empreender fará uma das maiores transmissões da sua história no dia de amanhã. E logo mais nós conversaremos e convidaremos também o nosso ouvinte a participar deste dia que promete ser histórico para a democracia do nosso Brasil. E o Arte de Empreender se desloca neste sábado de manhã, mais uma vez, saindo do estúdio principal da Rádio Independente, o estúdio Lauro Matias Miller, para ir ao encontro dos empreendedores. E nada mais justo do que neste sábado nós estarmos num dos pontos mais lindos da cidade de Lajado, um presente que Lajado recebe no centro da cidade, poderíamos dizer que no coração da cidade de Lajado. Com a produção de Angélica Machado, na mesa de áudio está conosco aqui Solanda Silva. O programa Arte de Empreender deste sábado fala com Adriano Orso, gerente de marketing da Florestal Alimentos SA. E nós falamos ao vivo deste lindo empreendimento que a família Vayan entrega para Lajado, chamado Florestal Kentes e Chocolates Caracol. Uma loja conceito da marca, aqui na Júlio de Castilhos, esquina com a Avenida Senadora Alberto Pasqualini. E nós falamos aqui neste sábado, o programa Arte de Empreender fala para Univates, Vestibular Univates. Faça sua inscrição e comece a sua jornada na melhor graduação do Brasil. Escreva-se em univates.br barra vestibular. Mari Perim Finger Móveis Planejados. Mês do Cliente, Mari Perim e Finger Móveis Planejados. Todos os clientes de setembro ganham um brinde surpresa. Siga arroba finger.mariperim nas redes sociais e surpreenda-se. Cron, Centro Regional de Oncologia, qualidade de vida e um atendimento de saúde profissional são fundamentais no processo de recuperação nos casos oncológicos. Conheça o Cron em Lajeado. HS Contabilidade, há 30 anos contabilizando sucessos. Ligue 3710-1866. CDL Lajeado, Inteligência a serviço do seu negócio. Agende a visita de um consultor pelo telefone 3710-1299. Cicrede, gente que coopera, cresce. Construtora Diamond, é referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Diamond, cuidado e qualidade nos mínimos detalhes. Sesc, confira os benefícios de ser associado ao CIM de Lojas Vale do Taquari. Aproveite e associe-se agora mesmo pelo telefone 3710-2080. Quero desejar bom dia ao nosso entrevistado de hoje, Adriano Orso. Estamos aqui com a plateia forte, né Adriano? Está presenciando aqui o nosso programa de hoje, o Maurício Vaian, junto com as suas filhas. Um bom dia também. E eu, Adriano, desde já te desejo aí boas-vindas ao programa Arte de Empreender. É uma alegria para nós estarmos aqui neste ponto que eu falava antes, maravilhoso, da cidade de Lajeado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Bruneto. Um bom dia para todos, um bom dia para os ouvintes. E para nós é um prazer muito grande receber o Grupo Independente nesse espaço mágico, né? Da Caracol, Chocolates e Florestal Quentes. Sejam muito bem-vindos. Muito bem. Para nós, Adriano, é uma alegria muito grande estar falando aqui, porque nós percorremos histórias empreendedoras no Vale do Taquari, né? E essa editoria fala um pouquinho sobre isso e a gente dá espaço para vocês, porque nós falávamos nos bastidores que, certamente, essa é uma das lojas mais bonitas da região. Uma loja conceito. Lajeado está precisando e vai precisar cada vez mais de empreendimentos como esses que atraem o público, não só o público da nossa região, mas o público também que, através do turismo, começa a chegar aqui no Vale. Então, parabéns a vocês por esse empreendimento. Nós vamos falar bastante sobre esse conceito a partir de agora. Mas nesse primeiro bloco, Adriano, a gente entra um pouco dentro da história mais íntima do empreendedor. Tu estás à frente do marketing da Florestal já há bastante tempo e eu quero que tu passe para nós aqui, de forma bastante rápida para os nossos ouvintes, para que te conheçam um pouco mais da tua naturalidade. Depois nós vamos falar, pô, tu que vieste lá da Boa Vistência, de Erechim, né? Como é que chegaste aqui no Vale do Itacoari, te estabeleceste aqui já há um bom tempo? Faz um resumo para nós da tua trajetória. Muito bem, Bruneto. Sim, eu sou, então, de Erechim, né? Como é que nasce Erechim? Como é que é denominado? Erechinense. Erechinense? Isso mesmo. Então, eu vim de uma empresa que a Florestal Alimenta se adquiriu em 2004, em agosto de 2004, né? Que se chamava, então, Boa Vistência. Se chamava Boa Vistência, porque Erechim, antes de se chamar Erechim, era denominada Boa Vista do Erechim. Boa Vista do Erechim. Então, nasceu aquele empreendimento, naquela época, que foi, então, recebeu o nome de Boa Vistência. Então, a minha história com a Florestal surge ali em agosto de 2004, quando a empresa foi adquirida. Nesse momento, eu já atuava no departamento de marketing, mas a minha trajetória no mundo dos doces começa em 96. Em 96, quando eu iniciei a minha trajetória no mundo dos doces pela Boa Vistência. Tu tens a formação em administração, né? Isso aí. Administração. Com especialização em marketing, não é isso? Isso mesmo. Certo. Lá, tu tivesse alguma outra experiência profissional antes da Boa Vistência, ou não? Elas foram, sim. Eu cheguei a trabalhar em empresa de consórcios, também um tempinho, e logo depois, então, tirei um tempo para estudar, para seguir uma carreira, fui estudar em Porto Alegre. Foi quando eu decidi, então, retornar para Erechim, seguir com a administração e posterior marketing, que era o meu desejo, o meu sonho. Então, naquele momento, eu dei uma guinada na minha trajetória, porque antes eu cursava engenharia, não me identifiquei com o curso, e aí vamos dizer que eu dei uma guinada forte aí, uma profissão e uma carreira que eu me identifiquei muito mais, e que gosto muito. Que bacana. Bom, eu sou um exemplo disso, o Maurício está aqui, eu estudei três anos e meio de veterinária. Gente, não me imagino hoje ser um veterinário, não é? Olha, não muda muito, não muda muito a nossa trajetória, muda ali, a guinada foi grande também. Seria da veterinária para ir para a administração, é uma coisa totalmente diferente, não é? Mas, enfim, aquelas coisas lá de jovem, enfim, experimentando, isso é interessante. Mas a administração é apaixonante, não é? É apaixonante, não é? E a gestão em si, com a administração, te abre N caminhos, não é? Como é que o Lajado te acolheu, Adriano? Há quanto tempo estás aqui já? Eu vim morar aqui em 2006. 2006. Sempre gostei muito de Lajado, desde a minha primeira impressão já foi muito boa, e como isso conta na nossa vida, a primeira percepção, e tanto é que eu levo uma máxima comigo, difícil você ter a segunda condição, a segunda chance de gerar uma primeira impressão. Então, eu tive sempre uma primeira impressão muito boa de Lajado. Erechim, a região norte do estado, tem uma característica, tem mais italianos, e aqui mais misturados, mas é muito forte também a descendência alemã. E eu vejo o Lajado como uma região mais dinâmica. E eu acho que eu definiria bem Lajado e região por esse dinamismo, mais diversificados, os setores são mais diversificados, e eu acho que isso promove toda essa dinâmica que a região tem, é reconhecida, os números mostram aí, os censos mostram todo o destaque da região, principalmente Lajado, e eu me identifiquei muito com isso. Que bacana. Família, uma filha? Uma filha, apenas uma filha de sete anos, prestes a fazer oito anos aí. Consegue conciliar bem aí a relação das tuas atividades do dia a dia, do trabalho com a família, como é que funciona isso? É necessário, mas é uma apaixonada por doces assim como eu, então está tudo certo. Bom, esses dias eu estive aqui com as minhas filhas, elas entram aqui, elas ficam impressionadas. É, nós abrimos sexta-feira da semana passada, eu já vim aqui com ela três vezes, na verdade ela me perguntou se poderia morar aqui dentro, então é difícil dizer, olha, não pode, mas vamos visitar com frequência, porque naturalmente, quando a gente está trabalhando profissionalmente é uma visão, e quando a gente vem como consumidor, complementa essa função naturalmente, porque a gente vem com outros olhos, e muitas vezes a gente recebe também o feedback da criança, que é um feedback puro, né, se gosta, gosta, se não gosta, não gosta, então, mas ela é uma doceira assim como eu, então, está tudo certo, e a gente, ela já me deu uns toques aí, né, de algumas coisas, mas, enfim, fica fascinada quando entra naquela porta ali. Que legal. Adriano, nesse primeiro bloco também eu faço uma relação das atividades, evidentemente, que do dia a dia, dos desafios que tu deves ter, que devem ser muitos diante da empresa em que tu trabalha, que é uma grande empresa, que nos orgulha muito, né, eu faço sempre essa relação do empreendedor, independente da atividade que ele tem, seja em uma empresa privada, pública, se ele empreende diretamente com o seu negócio, eu trago sempre essa relação da infância, dos ensinamentos, e o que o empreendedor traz de lá para a sua base do dia a dia, né. Tem algo que te marcou, que te inspirou, que te incentivou a seguir nessa carreira do marketing, que é uma carreira extremamente ampla, né, e o que que tu traz lá da tua infância de Erechim, porque hoje nós vivemos um mundo absolutamente diferente, né, eu sou natural de Ilópolis, lá conheci uma criação absolutamente diferente do que a gente até tem hoje, não de princípios, né, mas de conceitos em relação ao mundo, diferente do que a gente hoje até mesmo passa para os nossos filhos. O que que tu traz lá da tua infância que tu não abre mão? É, tem alguns princípios básicos que eu acho que são importantes e que norteiam a nossa vida, né, a nossa conduta, e a base, né, ela é determinante para que a gente forme naturalmente profissionais e que a gente se forme, né, como pessoa, indivíduo e como profissional. Então, eu diria que a base, quando a gente está crescendo e absorvendo, né, quando a gente está, eu digo, na fase esponja, ela é determinante, né, e os pais têm um papel, assim como a escola, mas são papéis complementares para o desenvolvimento, né, então eu acho que ética, resiliência, né, obstinação, dedicação, né, são fatores importantíssimos e que eu levo, desde a minha infância, né, e que eu carrego no meu dia a dia, porque a postura profissional, ela está muito ligada, exatamente, a tudo que a gente aprendeu, né, é óbvio, obviamente que o ser humano é dotado de inteligência e pode aprender e mudar todos os dias. Algumas mudanças não são fáceis, né, elas exigem disciplina, e disciplina é algo que as pessoas precisam ter nas suas mentes, né, ser disciplinado faz com que você mude ou tire até vícios que você trouxe até da infância, né, assim como a gente traz virtudes, as virtudes e as qualidades a gente deve reforçar, né, então no marketing a gente fala muito, e todos os dias eu diria, né, de reforçar as nossas potencialidades, né, porque a partir do momento que você está dedicando atenção, dedicando esforço, né, energia para reforçar essas potencialidades, naturalmente você será melhor, né, e minimizar, obviamente, as fraquezas, não que você não deva tratar, óbvio, você deve tratar as fraquezas e procurar mudar, mas então isso eu carrego muito forte, esses pontos eu carrego muito forte desde a minha infância. Alguém te inspirou a seguir nessa profissão, na família, ou foi algo que tu seguisse por conta própria? Natural, eu sempre gostei muito de observar comportamento de consumidor, né, é uma coisa que sempre me fascinou, como as pessoas se portam em relação a tudo, né, e querendo ou não, Bruneto, nós somos indivíduos que nós precisamos vender todos os dias, né, A gente vende... Todos nós vendemos alguma coisa todo dia. Todo dia, né, a nossa dedicação, as pessoas que estão do nosso lado e que a gente gosta, a nossa família, os nossos produtos, as nossas ideias, a gente está vendendo o tempo todo. E aí que entra o marketing. Por que que aí que entra o marketing? Porque a essência do marketing não é gerar necessidade, é gerar desejo, né, Mas a essência do marketing também é tornar a venda um detalhe. Então existe toda uma rota guarda que você faz, que você trabalha, para que a venda se torne mais fácil. Bacana. E como essa estratégia faz, tem muita importância em qualquer negócio, né, não importa se você tem uma bataquinha de cachorro quente ou uma grande companhia, né, Se você entende os princípios básicos, você sabe que você está todos os dias vendendo alguma coisa. E o desafio de empreender numa barraquinha de cachorro quente é igual a empreender numa grande empresa. Perfeito. Não muda nada. Não muda nada. Os princípios são os mesmos. Escreva a sua estratégia, né, mesmo que seja num papel de pão. Exatamente. Escreva quais são os teus objetivos, né, e ali vai ficar mais claro, né, Essa obstinação que você vai ter que ter vai estar claro, desenhado, né, cristalino, que você tem que seguir aqui. Legal. Muito bem. Nós temos uma participação nesse primeiro bloco, que é da Tamara Bischoff. Ela fala sobre postura profissional, ela é psicóloga e jornalista, e ela decorre desse tema extremamente importante, necessário para as nossas organizações. Nós vamos ouvi-la agora. Postura profissional Bom dia, Brunetto, Adriano e ouvintes. Uma pesquisa realizada entre os meses de julho e agosto deste ano, em 34 países, revelou que no Brasil, a preocupação com a saúde mental ultrapassou o câncer pela primeira vez. Em 2018, apenas 18% dos brasileiros se diziam apreensivos quanto à sua saúde mental, índice que hoje é de 49%. Ou seja, a inquietação atinge praticamente a metade da população, conforme o levantamento monitor global dos serviços de saúde. Ainda assim, a área segue sendo alvo de preconceitos. Quem nunca disse ou ouviu alguém dizer, ah, mas isso é psicológico, como se por esse motivo fosse menos importante? Ou então o famoso, trabalha que passa. Olha, assim como você, eu conheço inúmeras pessoas que trabalham bastante e que sofrem em igual proporção. Ou seja, a ansiedade, a depressão e outros sintomas psíquicos não podem ser resumidos a tão cruel associação. Há mais de 100 anos, na época em que Freud atendia pacientes em sua clínica em Viena, os tratamentos psicanalíticos eram vistos com uma dose de menospreso em relação aos tratamentos médicos convencionais. Assim, se era para tratar a mente, que fosse feito o mais rápido possível, para não despender muito tempo e dinheiro. Mais de um século depois, profissionais que trabalham com saúde mental e pacientes ainda precisam lidar com o desprezo pelo sofrimento psíquico. É fato que as pessoas estão buscando mais ajuda para lidar com as dores da alma, e que o preconceito tem diminuído. Porém, essa espécie de desconfiança ainda é perceptível, ao menos na camada da população que consegue arcar com o investimento financeiro de um tratamento particular. Isso pode aparecer no detalhe, como no caso do paciente que acha muito caro pagar as sessões, mas gasta o mesmo valor sem pestanejar em uma balada. Bem como nos discursos de massa, especialmente naqueles que se presumem engraçados, como o do vai capinar um lote ou faltou o relho. Nós somos o país número um em casos de ansiedade, e nós ficamos entre os três primeiros colocados quando o tema é depressão. Então, de um lado, nós estamos muito adoecidos e preocupados com a nossa mente. De outro, ainda nos falta uma caminhada para priorizarmos o lado psíquico. Acho que está mais do que na hora de abandonarmos a negação e olharmos para a nossa história, pessoal e social. E o momento de votar para eleger os nossos representantes pode ser um marco bem importante nessa jornada. Um abraço e até semana que vem. Obrigado, Tamara, pela tua participação aqui no Arte de Empreender neste sábado, sempre contribuindo muito com a nossa audiência. E, muito bem, nós vamos agora para o intervalo comercial, e logo em seguida nós voltaremos aqui a conversar com o Adriano Orso, gerente de marketing da Florestal Alimentos S.A., nós que estamos falando ao vivo aqui da loja Florestal Kendis, no centro da cidade de Lajado, e também Caracol Chocolates. Nós voltamos em breve. Retornando com o programa Arte de Empreender, se entrega para a cidade de Lajado e para a região aqui do nosso Vale do Itacoarim. Para Univates, vestibular Univates, faça sua inscrição e comece sua jornada na melhor graduação do Brasil. Inscreva-se em univates.br barra vestibular. Mariperim Finger Móveis Planejados. Mês do cliente Mariperim Finger Móveis Planejados. Todos os clientes de setembro irão ganhar um brinde surpresa. Siga arroba finger.mariperim nas redes sociais e surpreenda-se. Cron, Centro Regional de Oncologia. Qualidade de vida e um atendimento de saúde profissional são fundamentais no processo de recuperação nos casos oncológicos. Conheça o Cron em Lajado. HS Contabilidade há 30 anos contabilizando sucessos. MIG 3710-1866. CDL Lajado. Inteligência Serviço do Seu Negócio. Agende a visita de um consultor pelo telefone 3710-1299. Se crede em gente que coopera, cresce. Construtora Diamond. É referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Diamond. Cuidado e qualidade nos mínimos detalhes. E também conosco, Sesc Cinde Lojas Vale do Taquari. Confira os benefícios de ser associado ao Cinde Lojas Vale do Taquari. Aproveite e associe-se agora mesmo pelo telefone 3710-2080. Adriano, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de marketing que tu lideras junto a Florestal Alimentos. Equipe, os principais desafios, como é que está o momento do negócio de vocês também nesse mercado que eu suponho que seja gigante, mas também muito competitivo. Muito bem, Brunetto. Os desafios são diários e diferentes. Então, é claro que como departamento de marketing, a gente segue uma estratégia maior, que é a estratégia do negócio. Temos aí um time composto por nove profissionais que se dedicam aí desde a idealização dos produtos. Claro que como marketing nós temos algumas vertentes. Vamos utilizar o exemplo de novos produtos, que é um dos nossos pilares. Nós somos uma empresa que tem uma pegada muito forte em produtos e gostamos de levar novidades, o segmento de quentes e doces como um todo. Os consumidores, eu diria que são sedentos por novidades. É uma coisa muito legal, porque gera uma dinâmica muito interessante. Então, o time é formado por nove profissionais que trabalham desde o desenvolvimento conceitual, o desenvolvimento das embalagens, o material de ponto de venda, o material de comunicação, as peças de comunicação. Então, vamos dizer que a gente trata desses novos filhos desde a base, que são os novos produtos, e que os produtos exatamente são os pontos de contato com quem? Com os consumidores, os consumidores de várias idades. É claro que o mercado brasileiro tem muito a desenvolver ainda. Nós vamos pegar aqui, vou te citar um exemplo. O Brasil tem aproximadamente um consumo per capita que não mudou muito nos últimos anos. Aproximadamente 2,1 quilos por pessoa ano. E os mercados principais chegam até 16 quilos ano. Então, olha só a diferença que existe aí do Brasil para alguns países, principalmente da Europa. Isso significa que nós temos um espaço muito grande. Nós temos um espaço muito grande. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo desse segmento. E a florestal tem um destaque muito grande nesse segmento. A maior indústria de pirulitos da América Latina. Isso é uma satisfação e é motivo de orgulho. E aqui no Lajado. E aqui no Lajado. É uma das principais empresas da região, e uma das principais empresas do segmento no Brasil, América do Sul e América Latina. Que bacana. E a gente vem aí trabalhando para o Brasil e o mundo. Bom, e aí lá em 2018 e 2019, o Maurício vai a Gramado e compra dois novos negócios para você. Ou seja, a Caracol e a Planalto. Como é que entram esses negócios de chocolate? Um segmento, supõe, devia ser lá naquela ocasião, um tanto quanto não comum para vocês. Como é que vocês adaptam esses negócios dentro da filosofia de marketing da Florestal Alimentos? A Florestal já tinha experiência com chocolates. Nós estávamos aguardando as oportunidades. E as oportunidades surgiram. Então, o Maurício, como o senhor da empresa, o Claudir Vaian, ali, o Fernando, são os decisores aí, desses investimentos nos novos negócios. E, claro, como o mundo dos negócios tem essa dinâmica muito grande, as oportunidades surgem, mas também vão embora. E os momentos de subir no cavalo encilhado, como se diz, eles são únicos. E aí surge a oportunidade em 2018, um pouco antes, na verdade, da compra pela Planalto, o Chocolates Planalto, que tem cinco anos a mais do que a Caracol. A Caracol esse ano está fazendo 40 anos. E a Planalto, 45. E, olha, nós quase tivemos uma coincidência aí, porque a Florestal tem 86 anos, quase que as duas somadas dão exatamente a idade da Florestal. Então, são coincidências, nem tão coincidências assim, é aquela história que o mundo conspira a favor de quem trabalha e se dedica. Então, em 2018, surge a Planalto. E um ano depois, um ano depois, surge, então, em setembro de 2018, a Planalto. E, em outubro de 2019, a Caracol. Ambas com um posicionamento muito parecido em termos de qualidade de produto, muito parecido, não igual, eu diria. Então, já eram, já tinham essa característica, isso que eu quero mencionar. E nós estamos fazendo o quê? Desenvolvendo esses negócios. Claro que, num primeiro momento, olhando assim, do ponto de vista de marketing e estrutura, assusta, mas é um susto gostoso. Porque você percebe a empresa crescendo, você percebe a pujância do negócio e a gente abraça. Esse é o ponto. A gente abraça, divide as atividades, ajusta o prumo e segue. Então, o departamento de marketing faz isso. É mais um desafio, é mais uma marca. A gente sabe da importância dela para com os consumidores. Não só por estar em Gramado, e por Gramado ser uma região turística, mas como marca e como propósito principal, que é fazer com que elas ganhem fronteiras, ultrapassem as fronteiras que tinham até então. Eu sempre tive curiosidade de fazer essa pergunta, Adriano, para ti, com relação à questão da inspiração na criação de novos produtos. O marketing participa dessa criação dentro da Florestal? Porque o mix de produtos de vocês hoje é gigante. Para cada produto, o marketing está lá junto, opinando, desenvolvendo, ou isso é uma questão particular que só chega para vocês depois para a criação das peças? Agora eu vou puxar a brasa para o assado. O marketing é peça-chave no desenvolvimento dos conceitos. Eu havia comentado antes sobre vertentes. As vertentes são várias. Claro que nós temos aí o próprio departamento de marketing, os funcionários da empresa, importantíssimo, porque às vezes ideias geniais surgem de quem está produzindo. Então, isso é muito legal. Nós temos, inclusive, programas na empresa que incentivam as novas ideias. Isso é muito legal. E gratifica os funcionários por isso. Claro que aí não está voltado apenas a produto, mas então essa é uma das vertentes clientes, representantes do nosso time de vendas. E aí nós temos também o departamento de P&D. Então, vamos ver, as vertentes são várias. E o marketing, desde a base, se envolve no desenvolvimento dessas ideias. Então, sim, a gente está envolvido desde a fase embrionária e até o seu lançamento. E depois, o que acontece? O produto está lançado, você tem que desenvolver aquele produto ou marca. Nós estamos falando de pouco mais de 1.200 produtos. 1.200 produtos, considerando... Todas as marcas. Todas as marcas. Exatamente. Lojas, pontos de venda, franquias. Nós fizemos uma correçãozinha no número antes. Como é que está o posicionamento de vocês? É, agora nós temos aqui com o Lajado, então são nove lojas próprias. Nós temos cinco Caracol em Gramado, Canela e Nova Petrópolis, assim como Planalto, que nós temos em Caracol e Canela. E agora, Caracol e Florestal Quentes aqui em Lajado. E 16 franquias. Vamos abrir a 17ª na próxima semana. Abrimos uma esta semana, que é em Natal, Rio Grande do Norte, e abriremos uma num shopping de São Paulo na próxima semana. Próxima semana. Que bacana. Já romperam. Ficou bacana aqui que a gente está na loja nova aqui com o Seito e as crianças passam aqui na frente, né, Adriano? Esperando abrir a loja para poder entrar aqui e experimentar. É essa experiência, né? É extremamente gratificante, né? A gente percebe esse movimento, principalmente dos adultos que passam, né? Dos pais que passam com as crianças. Se o adulto está com pressa, tem que até voltar, né? Porque as crianças ficam fascinadas com o que vem aqui, né? Quantos colaboradores a Florestal tem hoje? Em torno de 1.300 pessoas. 1.300 pessoas. Aliás, tu me passa uma informação, ontem numa conversa que a gente teve, sobre a quantidade de produção da Florestal, né? Isso é um número absurdo, né? São 700 milhões de unidades mês. Perfeito. É isso, né? Perfeito. E até em alguns meses, dependendo da demanda, um pouco mais. Ou seja, nós estamos falando aí de 3 a 4 vezes já, porque a Florestal estreou com linhas novas, né? Então, de 3 a 4 vezes a população do Brasil. Isso como é legal quando a gente traduz em números, né? Sim. Porque a gente tem uma dimensão, e estamos aqui na comunidade, né? Em Lajado. E é como é importante para as pessoas que estão aqui, em Lajado e na região, saber que nós temos empresas tão importantes, né? Empresas tão representativas, né? Nesse negócio. Mas, Adriana, é extremamente importante. São 86 anos aqui em Lajado, né? Nós temos 71 anos. E, às vezes, passa um pouco despercebido a importância de tu te manter... Maurício, você é terceira geração? Terceira geração, né? Nós estamos indo lá para a quarta geração do nosso negócio também. São poucas empresas que perpetuam tanto tempo, né? E com condições de se perpetuar muito mais, né? Porque é um time que pega junto, comprometido, e nós trabalhamos com um segmento fantástico, né? Fascinante. Fascinante a cada dia, né? Bom, poder encantar crianças, né? Já tem um significado muito grande, né? É, a gente fala assim, você pode até ver uma criança chorando, mas jamais consumindo, né? Comendo uma bala, um pirulito, um chocolate, né? A bala, o pirulito, o chocolate acaba uma criança, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu sei por mim lá em casa. Muito bem, Adriano. Segredo de sucesso? Bom, eu acho que eu tenho alguns pontos aqui que eu vejo como determinantes, né? E até para não esquecer nenhum deles, fiz uma colinha aqui. E, Bruneto, foco. Importantíssimo. Obstinação, né? Querer realmente, né? Não se desviar, né? Que nada te desvie do teu principal propósito. Resiliência. Sofrer um baque. O baque é, né? Todo empresário sabe que vai sofrer em algum momento da sua jornada. Volte, né? Para aquele ponto alto que estava até então. Então, resiliência é fundamental. Capacidade de realização. A gente precisa realizar e entregar. Se não faz isso, o nosso trabalho como um todo não é visto. Criatividade. Criatividade. A criatividade é um ponto tão importante, né? Eu, claro, que eu como marketing, como gestor de marketing, é de certa forma fácil falar isso, mas criatividade nos negócios fazem toda a diferença. O que o profissional precisa ter, Adriano, para estar no teu time lá? Eu digo que proatividade é um primeiro ponto. ser proativo, criativo, não ter medo de errar, porque os erros acontecem, a gente faz as correções e dedicação. É claro que a gente fala aqui, partindo do ponto, que o profissional tem a qualificação formal necessária, né, Bonito? Isso é fundamental. É uma área que envolve muita técnica, então nós passamos aí pela criação, então pelo design, pela publicidade, né, até pelo jornalismo, porque afinal de contas, a gente, né, transmite sempre, todos os dias, algo para as pessoas, né, seja por redes sociais, seja por veículos, né, de comunicação tradicional, rádio, em algumas ações de TV, então isso é fundamental. Então profissionais com conhecimentos complementares, esse é o nosso time, e assim a gente forma, e assim a gente entende que é necessária também a postura dos profissionais que estão lá. Muito bem. Adriano, nós vamos ter mais um intervalo comercial. Eu quero falar para o ouvinte que está conosco aqui, que a gente está muito feliz hoje em estar sendo recebido aqui pelo Maurício, pelo Adriano, nessa loja linda, e depois do intervalo comercial, nós vamos falar especificamente sobre o que motivou vocês a trazer esse conceito para o Lajeado, quais são os desafios, as oportunidades que vocês enxergaram também em dar esse presente, eu tenho dito isso aí na rua, isso que é um presente para a cidade. Nós voltamos em breve. Arte de empreender. Arte de empreender. Estamos retornando com o programa Arte de Empreender, neste último bloco, nesta manhã de sábado, dia 1º de outubro de 2022. E nós falamos ao vivo aqui com muita alegria, o programa Arte de Empreender vem até o centro da cidade de Lajeado, junto a Florestal Kendes, e também Caracol Chocolates, essa nova loja que inaugurou há pouco tempo aqui na cidade de Lajeado, de onde nós estamos tendo a alegria de estarmos ao vivo aqui conversando com Adriano Urso, o gerente de marketing da Florestal Alimentos SA. Para Univates, Mariperim Finger Móveis Planejados, Cron Centro Regional de Oncologia, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Cicred, Construtora Diamond, e também Sesc Sindy Lojas Vale do Taquari. Adriano, vamos falar um pouquinho sobre essa loja, uma loja conceito que você já tem a experiência de estar gerindo um modelo semelhante em Gramado, né? O que motivou vocês a trazer esse empreendimento para a cidade de Lajeado? Eu diria que são dois presentes. Um presente para as nossas marcas e um presente para Lajeado, como você mesmo mencionou. Ou seja, nós entendemos que os dois mereciam. E isso nos motivou a trazer esse negócio para cá. Afinal de contas, a Florestal está em Lajeado. E nós estávamos preparando, com muito carinho, muita dedicação, esse momento. Ou seja, o momento de trazer a Caracol Chocolate, se Florestal Quêndis, ou vice-versa, para Lajeado. O que nós temos aqui, né, Brudento? Eu diria que é um portal mágico. A partir do momento que as pessoas passam por essa porta, desfrutam de muita magia, né? Eu ia te fazer essa pergunta, Adriano, até complementando. Criança que passa aqui na frente, que o pai não vai entrar aqui, é impossível, né? Mas entrando aqui, o que que, além dessa magia, né, desse despertar, interesse do olhar da criança, o que é que mais o cliente da Caracol e da Florestal Quêndis vai encontrar aqui dentro dessa loja? Eu vou começar te respondendo dizendo o seguinte, a gente está na era da experiência. Certamente. Acho que a pandemia, né, nos ensinou uma coisa, que é muito importante, eu digo, para a humanidade como um todo. Desfrutar dos bons momentos. E o que que é, né, falando de forma meio filosófica aqui, o que que é felicidade, se não a soma dos momentos de alegria que a gente tem ao longo da vida. E o que que a gente entrega aqui? Momentos de alegria, né? Então, o próprio slogan da Florestal diz isso, né? Doces emoções. Porque a gente entende que cada momento, né, com um doce florestal, e agora Caracol, é uma doce emoção. É uma oportunidade da gente gerar alegria. não é só o consumo do doce ou do sabor, é daquela experiência sensorial, mas um prazer, né, que a gente se dá e deve se dar todos os dias. Então, o que que as pessoas vão encontrar, né? E a gente percebe aqui, falando ao longo aqui do programa, as pessoas vão passando, né, principalmente aquelas que estão com crianças, como as crianças param e ficam fascinadas olhando, né, o ambiente, olhando os personagens. Isso é muito legal. Mas uma vez, entrando aqui e sentindo os aromas, primeira coisa, que além do visual, as pessoas sentem todo esse aroma do doce, do chocolate, né? Isso já é uma chegada, eu diria, sensorial muito legal, muito importante, né? Então, as pessoas, uma vez chegando aqui, têm a oportunidade de visualizar toda a cenografia, né, os elementos lúdicos que nós temos aqui, toda a cenografia que nós colocamos para deixar o espaço ainda mais encantador, né? Os chocolates da Caracol e os candies da Florestal que estão aqui expostos, né? E a nossa cafeteria entrega um cardápio fabuloso, né? Um cardápio fabuloso, de opções fabulosas, que as pessoas podem vir aqui e desfrutar. Então, estamos falando aqui de pratos salgados também. Então, olha aí, para você, né, com amigos, com família, com crianças, que quiser degustar um prato ao meio-dia ou no início da noite, temos essas opções. Temos as opções dos lanches salgados. Ah, o cardápio está maravilhoso, né? Mas o principal, que são os pratos doces. Certo. A grande maioria feito à base de chocolates caracol. E nós também temos, né, os cafés especiais, que são também fabulosos, né? Junto com bebidas diversas, né? Gramado tem a fabulosa loja de chocolate, né? Daria para dizer que aqui em Lajado nós também temos? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A diferença é que em Gramado nós temos uma loja, um espaço um pouco maior, mas esta loja que está aqui é a tradução do que nós temos em Gramado. Então, ou seja, nós aproximamos Gramado de Lajado. Certo. Aproximamos, né? E essa experiência que a gente quer convidar as pessoas a virem conhecer. A virem conhecer e se tornarem clientes, obviamente, tá? Porque preparamos esse espaço com muito, muito carinho, com muito cuidado e você pode perceber, né, Brunetto? Você que já veio com a tua filha a riqueza dos detalhes que estão aqui dentro. Incrível, incrível. Encantador, encantador. E nós temos que fazer esse convite, né? Para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando a vir conhecer essa loja que certamente vai sair encantado aqui da Florestal Candy e também Caracol Chocolates. Adriano, a gente está indo para o final aí do programa, né? Eu quero fazer só uma observação aqui. A gente recebe a equipe da Rádio Independente aqui também. Nós que estamos fazendo uma ação estratégica muito interessante aqui na sinaleira das esquinas da Júlia de Castilhos com o Alberto Pasqualini. Está conosco aqui o Ricardo Sander, nosso gerente de jornalismo. Está conosco as nossas colegas aqui, a Rita. Está conosco a Elisângela, a Vera também. Ricardo, bom dia. O que te traz aqui nessa fabulosa loja de chocolates? Espetáculo de loja, hein, Brunetto? Parece que o cara está engramado aqui. Parabéns para a Florestal, parabéns por todo esse empreendimento, por mais uma inovação, né? Mas a gente passa aqui até para mostrar o serviço que a gente está fazendo e eu vou te dizer que eu achei que ia um pouco mais devagar. As colinhas estão saindo muito, Brunetto, a gente está entregando essa colinha aqui que foi feita pela primeira vez aqui o Grupo Independente, uma colinha pequenininha que cabe na carteira e está entregando aqui todos os espaços em branco. não tem nenhum candidato aqui escrito, naturalmente, né? E a gente está entregando para as pessoas. Algumas acham que é de candidato e elas já não estão muito receptivas. Agora, quando elas veem que é da Rádio Independente e que é sem ter um candidato, tem pessoas que depois nos procuram querendo mais. Então, está sendo muito legal isso. Tem esse negócio, né? A gente normalmente está do lado oposto, dentro do carro, e muitas vezes as pessoas não gostam de abrir a janela. Agora, nós estamos vendo esse outro lado. A gente estava aqui no faleiro, aqui nas esquinas, né? Onde tem as sinaleiras e estamos indo lá agora para o posto Facina e logo, logo, a gente fez duas mil cópias, logo vão estar terminando. Vamos levar algumas para a rádio, porque o pessoal está indo para a rádio, já acabaram as colinhas lá, então, é uma atividade diferente e, claro, reforçando que do lado inverso, né? A gente tem ali sobre a programação, que vai começar às sete horas da manhã desse domingo, com toda a programação pelo rádio, pelas redes sociais e com as lives também no YouTube, Facebook e da Rádio Independente. Então, só para fazer o registro, né? Muitas pessoas estão passando, estão dizendo, ah, eu vi que vocês estariam aqui, eu já sabia, eu quero uma colinha, eu quero levar para a família, então, fazer esse registro aqui. Já me entrega duas aqui. Está aqui. Já fica com duas aqui. Está na mão. Ricardo, obrigado pela tua participação. Valeu. Um abraço, bonita. Parabéns pela iniciativa aí, ótimo trabalho para todos nós, tá? Adriano, antes de eu encerrar o programa, eu sempre faço uma pergunta surpresa para o meu entrevistado. Para quem acompanha o programa, ela já não é tão surpresa, mas eu preciso te fazer, porque ela tem para mim uma conotação, um sentimento muito direto com o empreendedor, muito direto com o líder, muito direto com quem empreende. Primeiro, se tu tivesse que começar lá atrás, lá na tua carreira, de novo, valeria a pena? E por quê? E segundo, o que tu fez nessa tua trajetória no marketing, como administrador, como pai, como marido, como ser humano, que disse, ah, isso aqui eu não poderia repetir. E o que tu ainda não fez, mas que tu gostaria de fazer? Pergunta difícil, como a gente falar da principal qualidade e do principal defeito. É uma coisa que eu sempre nas entrevistas procuro fazer e pergunto para as pessoas. Tu fez aí um questionamento que é difícil. Mas, assim, eu falo muito de sucessão de acontecimentos ao longo da nossa vida. Aqueles que reforçam que aquilo que a gente fez está certo, mas também a experiência, a palavra experiência, eu tenho muito para mim que é o somatório do conjunto de erros que a gente comete ao longo da vida, mas que eles são necessários. Então, ousar, eu diria que ousar e ter coragem de fazer algo é um princípio fundamental do empreendedorismo. É algo que eu carrego comigo. Isso é fundamental. E o que eu não faria é exatamente o oposto do que eu estou falando aqui e que, por vezes, imobiliza. Que foi a falta de coragem em algumas decisões e que me imobilizaram. É aquela história quando você tem muita dúvida se você vai para um lugar ou não, você acaba não indo. Então, eu percebo, olhando pelo retrovisor, que alguns desses momentos, sim, o momento daquele certo medo, certa angústia, me geraram uma imobilização. E, nesse sentido, eu digo, puxa vida, deveria ter ousado mais. Certo. Legal. Muito bem. Uma baita reflexão. A gente agradecer por ter nos recebido aqui. A gente está com um desafio gigante hoje na nossa plateia. Estava o Maurício Vaia com as filhas dele. Agora o Moisés, ele chegou aqui. Enfim, pô, imagina aí, Moisés. Que responsabilidade, né? Mas, muito obrigado. Obrigado pela receptividade de vocês, pelo carinho. A gente é muito feliz em divulgar as marcas de vocês. Eu tenho uma máxima lá dentro da empresa, Adriano, que resume um pouco do que nós, da nossa história de 71 anos também. Nós divulgamos as marcas com amor. Nós divulgamos as marcas muito mais do que um negócio. Estar aqui hoje para nós é motivo de muito orgulho e muita satisfação. Então, obrigado por nos receber, por receber a Rádio Independente aqui. A gente quer caminhar e caminhar ao lado da história de vocês, certamente, ao longo dos 71 anos de nossa existência. Que legal, Bruno. Eu também fiquei muito satisfeito, muito feliz em participar do teu programa. Temos aqui, então, profissionais da Independente. Eu quero, para fechar, fazer um convite a todos que estão nos ouvindo, que venham desfrutar dessa experiência fabulosa. Nós temos aqui uma experiência fabulosa. não deixe de vir, viver momentos especiais aqui. Tragam a sua família, tragam as suas crianças. Eu prometo que você vai sair daqui encantado. Temos aí uma disposição, delícias. Então, venha, venha desfrutar. Não deixe passar. Nos sigam nas redes sociais, que a gente tem sempre novidades aí. estamos abertos para bem receber a todos da região. Venha para esse ambiente mágico e fabuloso que nós preparamos para Lajado e região. Muito bem. Um belo convite. Nós precisamos agradecer aqui ao Adriano Orso, gerente de marketing da Florestal Alimentos S.A. Ao Maurício Weins, que está aqui conosco também, prestigiando essa manhã de sábado nesse lugar lindo. Um dos maiores e mais lindos presentes que Lajado recebeu nos últimos tempos. Nós estamos encerrando o programa Arte de Empreender desse sábado, fazendo um convite especial a todos os nossos ouvintes que nos acompanhem amanhã no dia da eleição, no 2 de outubro, nós estaremos realizando uma das maiores coberturas jornalísticas nessa editoria voltada à política da história do Grupo Independente. A partir das 7 horas da manhã, teremos uma grande quantidade de profissionais envolvidos até muito tarde aí da noite, enquanto nós tivermos a última abertura das urnas e certamente a finalização da votação no dia de amanhã. Acompanhem tudo no arroba rd independente nas plataformas digitais ou também no FM 91,7 a nossa tradicional e tão querida rádio independente. Para Univates, Mariperin Finger Móveis Planejados, Cron Centro Regional de Oncologia, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi, Construtora Diamond e também Sesc, Cindy Lojas, Vale do Taquari. Nós nos despedimos dos microfones da Independente neste sábado, passando agora para a editoria do Papo de Mulher com Aline Silva, desejando a todos os amigos ouvintes da Independente um ótimo sábado e um excelente final de semana. Se manter em constante capacitação é aprender a lidar com novos desafios que acompanham a globalização econômica.